Enquanto você está deprimido, o que você faz? Eu tento desesperadamente sair da depressão, eu procuro sair, me divertir, ler um livro que eu gosto. Não fico cultivando depressão, não. E acho que nós todos temos dentro de nós força para sair da depressão. Porque hoje em dia você está deprimido, você consulta um analista, você consulta um médico, você toma um comprimido. Eu não faço nada disso. Você nunca fez terapia? Não, eu tento sair da depressão por mim mesmo. Você é uma pessoa sozinha, você gosta da solidão? Eu acho que todos nós somos sozinhos. As pessoas mais bem acompanhadas são sozinhas. Solidão é uma condição da vida. Nós todos somos sozinhos dentro da nossa pele, da nossa cabeça. Então nós temos momentos de efusão, nós temos momentos de bom relacionamento. Temos o momento do amor, que é uma coisa maravilhosa, em que a gente sai da gente. Mas, normalmente, todos nós somos sozinhos. Então a solidão é... Quando o adolescente descobre a solidão, ele se sente o mais infeliz dos seres humanos. Depois que a pessoa tem uma certa idade, eu acho ridículo as pessoas que chegam para mim e se queixam. Eu sou sozinho. Todos nós somos sozinhos. Agora, eu estou sempre bem acompanhado, então não posso me queixar muito de um excesso de solidão. Não tenho, não. Eu estou sempre bem acompanhado, então não posso me queixar muito de um excesso de solidão.